Filhinho! Missão Elvira, vovó e tem dica e a narrativa depois que vocês gostarem. Fica com o vídeo! 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 Amarelinha aqui do outro lado, freiei e entrei E quando eu estou descendo, essa é uma outra saída do lado esquerdo De fazenda, e aí já Eu guardo tudo um pouco, porque Aí já está tudo atrapalhado E já era Tá, vamos fazer a descida agora É um pouco mais fácil, porque a descida dá para se enxergar melhor As situações, né Então, ó, aqui depois que eu passei essa entrada Aqui eu acelero espalhando para ganhar Entra para cá de 40, o outdoor eu uso Como referência para frenagem e Reduzir minha marcha, aqui é Eu fico bem pertinho aqui dessa pontilhada Só depois eu espalho para ganhar aceleração Aí aqui é uma curva cotovelo que eu guardo bem Passo os bumps, aí passou os bumps Eu começo na mão, e aí sim eu deixo ela espalhar E aí depois um pouco Da placa da curva, eu uso Para frenagem, reduzo uma E entro e fico perto aqui da parede Para quando precisar espalhar ter um pouco de pista Então eu espalho sempre Dentro da minha pista, aí eu já dá para ver com muito Só o caminhão ali saindo, tá vendo? Dá para ver com muito mais fácil Aí o pão de ônibus Aí aqui eu dou uma guardadinha de leve Para ver se está tudo certo E aí depois Você dá sequência na felicidade E vai, aí você faz o zigue-zague aqui Aí depois que tiver a plaquinha lá de novo A última da curva, ela pumba Frenagem, reduz uma E entro perto aqui da amarelinha E aí quando precisar acelerar mais Eu espalho para a branca, tá vendo? Então essa é a ideia Você usar a sua faixa Como referência Pô filhos, espero que tenham gostado desse vídeo Tio guiadinha total Deixa um like, se inscreve, ativa o sino Vocês viram aí Na descida como já mudou tudo Tinha um caminhão já esperando Então quer dizer, eu levo Sei lá, 50 segundos para subir aquele trajeto Tanto é que quando eu estou chegando Ou eu faço o retorno lá para depois subir Passo um caminhão Eu sempre espero 40 segundos Antes de vir Porque eu sei que dá tempo do caminhão ir embora Para o trajeto que eu quero fazer Para eu não pegar ele no meio da curva Não tomar um susto com ele, entendeu? Então eu preparo todo o cenário E mesmo assim eu não tenho controle Em 50 segundos mais ou menos Quando eu fui fazer o retorno Ah, tudo bem que eu fiz o retorno Esperei um pouquinho o movimento Não sei, não sei o que lá E aí vai, deu dois minutos Em dois minutos ali Um minuto já tinha um outro caminhão Saindo lá de baixo Então quer dizer, se eu não estou preparado Não sei, e ele atravessa Eu vou sambar no caminhão Por quê? O que que acontece? Você viu o vídeo no YouTube de alguém Ou sei lá e tal Ah, dá para fazer E aí na tua hora Na dele não tinha o caminhão Mas na tua tem o caminhão Então é isso que eu quero Que vocês saibam Tirem o piloto colar Eu não quero que vocês virem Cagões em cima da moto Mas eu quero que vocês saibam Fazer as coisas Porque tem muito cara Que acelera e não sabe parar E eu mesmo que sei A 200, 300 por hora Não vou conseguir parar Então é isso que vocês tem que saber Chega de coragem Vamos de técnica Tio Guedinha E aí E aí Tio Guedinha Tio Guedinha E aí